Senador Robes Feijó, presidente da sessão, senador Paim, senadora Ana Amélia, senadora Gleice Hoffman, hoje quero fazer quatro pontos no meu pronunciamento. Primeiro, pegando o gancho no pronunciamento do senador Paulo Paim, o homem que defendeu a aposentadoria e posso dizer, senador Paulo Paim, que o centro-oeste desse país, ele não vive do pequeno produtor, pequena propriedade. O pequeno e o micro são muito importantes, mas o pequeno e o micro, ele está estabilizado no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, no Paraná, parte de São Paulo. Quando chega ao Brasil Central, o pequeno, ele tem poucas condições de viver de sua propriedade. E quando o senhor defende a aposentadoria, que é um marco do senhor nessa casa, e todo brasileiro reconhece a luta que o senhor tem por essa causa das aposentadorias, o senhor é o homem que mais segura o êxito rural no centro-oeste. Porque os produtores pequenos do Brasil Central, hoje a aposentadoria, que eles conseguem a aposentadoria rural, é que faz eles ficarem na propriedade. Se não fosse a aposentadoria, nós teríamos o maior êxito rural, porque eles ficam ali, recebem e produzem ali para sobrevivência, não para a renda. Para comprar, eles precisam da aposentadoria. E acho, e seria parceiro de V. Exª, mas acho que essa bandeira é de V. Exª, que o governo deveria lançar a casa rural. Que é a maior parte, eu sou um homem do campo, do fazenda, visito as propriedades e vejo ainda do centro-sul, uma região que eu estou, que é o sudoeste de Goiás, extremamente desenvolvido, propriedade de 100, 120 hectares, que no sul é uma grande propriedade, que pode produzir muito, mas casa de pau a pique ainda. Casa que, às vezes, para você chegar, a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa estiver trocando de roupa do outro lado, a pessoa vê. As paredes não são tampadas. São precárias as casas. O governador Marconi lançou a casa casa rural, casa moradia rural. Nós, em Quirinópolis, fomos beneficiados com 25 processos de casa moradia rural. Deu outra dignidade para a pessoa morar. Porque morar de baixo, até de lona preta, consegue ver propriedade rural pequena. Então, o pronunciamento de V. Exª e essa defesa de V. Exª, ela não fica só nessa parte. Eu faço questão aqui de dizer e ser testemunho, porque ando, conheço a zona rural do sul e sudoeste do meu estado e vejo a precariedade que é para um pequeno produtor sobreviver. Então, a aposentadoria rural é o que segura o êxito rural. Agora, peço encarecidamente a V. Exª que encampem essa bandeira das moradias rurais para que nós seguremos os nossos pequenos produtores na zona rural, para que não aconteçamos o êxito rural grande. Segunda parte... Me permita que eu estava aqui perguntando à senadora Cleise, que foi chefe da Casa Civil, que já há programas dentro do governo que contemplam também a moradia rural. Já existe programas que nós temos, claro, que alavancá-los ainda mais para atender a demanda com certeza. Ou a parte dela, acho que me enriquece a sua proposta. Se me permite, senador Fleury, bom dia. Bom dia, presidente. Acho que é importante mesmo registrar. Estava ouvindo aqui com atenção a fala de V. Exª. Nós temos no Minha Casa Minha Vida e foi implantado a partir do ano passado moradias rurais. É feito, inclusive, com cooperativas de trabalhadores na área rural, com agricultores. Tem sido um programa muito importante. Ainda não é no número que nós gostaríamos que fosse, porque é uma experiência. Mas no lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, em que a presidenta anunciou 3 milhões de moradias, já tem um número mais expressivo para a habitação rural. Isso tem feito a diferença na qualidade de vida. O que você nem estava falando, eu também conheço muito a área rural, minha família é de área rural, de agricultores. É realmente muito difícil, muitas vezes, você ter, com grande parte dos agricultores, principalmente familiares, moradias dignas ou o agricultor ter recurso e renda para investir na sua casa. Então, ao lado da moradia, nós também temos que garantir, além da eletricidade, que hoje já é uma realidade para a grande maioria, mas telefonia rural, internet, ou seja, todos os benefícios e facilidades que nós temos no âmbito urbano, nós temos que garantir também no âmbito rural. Então, parabenizo aí a V. Exª, a fala de V. Exª, porque, de fato, ela é importante e o governo federal já tem essa preocupação com o Minha Casa Minha Vida Rural. Obrigado, senador. Eu, ontem, senador Painha Paz, terminarmos aqui o pronunciamento e o senador Aníbal sempre defende a representação mais das mulheres nessa casa, na política nacional. E eu dizia à senadora que essa casa está muito bem representada. Às vezes o pessoal acha que é pelo número, mas pelas vozes. A senadora Leis Fausto, senadora Lídia da Mata e a senadora Lucida Grazotin. Senadora Ana Mélia, que eu sei que ele está ali pegando. Ele lembrou logo, senadora, ele está buscando ali. Senadora Ana Mélia e a senadora Ana Rita, elas fazem aqui a maioria na voz. Inclusive com a presença no plenário. Hoje está 2 a 2 aqui. 2 a 2. E fazem a maioria na voz. E a maioria no mandato, no governo. Porque nós temos a ex-presidente da Casa Civil, temos a senadora do Amazonas, Vanessa Grazotin, e a presidente Dilma. Então, o Brasil está extremamente bem representado pelas mulheres. Mas, voltando ao meu pronunciamento, eu quero aqui dizer de indignação, às vezes. Nós temos o BNDES, que eu acho que tem um programa maravilhoso, aonde empresta as empresas, certo? É necessário fortalecer as empresas nossas nacionais, mas precisava ter uma fiscalização. Eu quero citar o caso, por exemplo, do Friboi. Foi uma empresa que pegou um número muito grande desse dinheiro. Mas, o que o Friboi alavancou com esse dinheiro? Ele comprou várias plantas frigoríficas nesse país, fechou a metade e fez um zoneamento dentro do Brasil, aonde ele tem um controle hoje de mais de 80% do mercado de compra de boi. E aí ele tabela o boi. Então, o empréstimo, eu sou a favor. O que eu acho que o governo precisava, o BNDES teria, era que fiscalizar, que não fique na mão de uma família, toda a mercadoria de movinos. Já passaram para outro ramo. Nós sabemos que o Friboi, hoje, está na aves, porcos, plantas de leite. Eu não sou contra. Nunca fui contra o direito de trabalho, nada disso. Acho que gera o emprego, tudo. Mas o monopolo, eu acho muito perigoso. Então, eu queria aqui dizer, como homem do campo, como pecuarista, certo? Produtor de cana, ontem falei sobre as usinas, nós temos mais de 50 usinas fechando. É um problema sério, o desemprego é muito grande e eu preocupo, não só com os usineiros, mas com mais de 50 mil famílias que estão sendo desempregados no Brasil central. Do sul de Goiás para São Paulo, são várias empresas fechando pelo preço que está o álcool. Nós não queremos que a gasolina sobe, porque o álcool é indexado à gasolina, sabemos que seria o maior fator para a inflação. E nós, nessa casa, lutamos com a inflação, contra a inflação. Mas nós precisamos achar uma saída. O governo tem que achar uma saída, receber os usineiros e discutir qual seria a melhor saída para o pessoal que produz açúcar, álcool e hoje até alimentação. Porque se o senhor pegar em São Paulo, que é o número que tem a menor pecuária extensiva do país, mas São Paulo hoje tem o maior número de abate de bovinos. Porque o pessoal busca no Mato Grosso, busca no Acre, os bezerros e engorda ao subproduto das usinas. Então, as usinas hoje, o álcool passa a ser até às vezes subproduto, porque as usinas estão tendo energia e estão conseguindo, com isso, trabalhar no vermelho. Mas nós temos um grande número de fornecedores de cana, produtores de cana, que não estão dando conta de comprar adubo. Nós tivemos um aumento incrível na parte de subsídio de de adubo, que não existe. Nós temos inseticidas e os tratos culturais para a cana estão caríssimos. Então, nós precisamos rever isso. Sei que essa semana que vem nós teremos aqui um esforço para a prorrogação das dívidas dos Estados. Há 12, 14 anos atrás, nós fizemos vários movimentos aqui na Esplanada e fomos atendidos pelo ex-presidente Fernando Henrique para uma prorrogação das dívidas dos produtores. Quem devia até 200 mil teve uma prorrogação com 4 anos de carência, juro com 4% ao ano, 25 anos para pagar, e eu já levantei essa carteira, a inadimplência é pouca para esses produtores. Estão dando conta de honrar. Mas acima de quem devia 200 mil, não teve esses benefícios. A inadimplência é enorme. E o que vem acontecendo? Todo ano, ou de dois em anos, vem rolando a dívida. Então, eu acho que esse esforço que o governo está fazendo para prorrogar as dívidas dos municípios, deveria ser feito para prorrogar as dívidas dos produtores. Porque os produtores hoje, nós dividimos eles em duas situações. O produtor da agricultura familiar, que tem um juros subsidiado e que tem o apoio do banco e o seguro, esse está na situação privilegiado, que é o caso do Estado de V. Exª, do Estado da Senadora Ana Amélia. Ana Amélia. Mais uma vez. Pela terceira vez. Mas ontem... Eu lhe entendo, e até, senador Ana Amélia, me permitam que eu diga que canse de me chamar de Paulo Davim e chamo o Paulo Davim de Paulo Paim. Então, é natural pela coincidência dos nomes. Mas ontem, eu fiz um gol, porque ela chamou o senador Abílio de Abílio Diniz. E aí, ela corrigiu. Então, está 3 a 1 para ela, no erro dos nomes, não é confundir os nomes. Mas o carinho pelas duas é o mesmo. Então, no Estado de V. Exª e no Estado da Senadora Ana Amélia, os pequenos produtores dão conta de salvar tudo. A hora que passa para o centro, sul do país, a agricultura passa por limite acima de R$ 200 mil. Então, esses produtores não têm acesso ao banco, estão todos endividados. Aí eles têm que fazer a base de troca com as traders. Esse juros sai de 4% ao ano para mais de 100, que se troca um saco de adubo em troca de não sei quantos sacos de grão. O saco de semente de milho hoje não se vende milho por saco. Hoje se vende milho por grão. São saquinhos de 120 quilos com tantos mil grãos. Então, nós precisamos, esse meio, existir aí o esforço de prorrogação, como nós vamos fazer o esforço, o governo vai fazer o esforço para prorrogar a dívida dos municípios, para a prorrogação das dívidas dos pecuaristas, dos agricultores, por um tempo suficiente. Porque nenhum agricultor perdeu o patrimônio ou se endividou em mesa de jogo. O jogo do produtor é plantar e contar com o tempo e com o preço. E sobre o tempo, eu já falei várias vezes, volto a repetir, nós precisamos de armazenamento nas propriedades, que é muito importante e facilitará muito para o produtor e aumentará o ganho dele, diminuindo o custo do Brasil. É isso que eu tinha que falar, presidente. Muito bem, senador Freire, que fala com conhecimento de causa. Por isso que vossa excelência chega a ser detalhista. Mas isso é bom, porque a gente vai à tribuna e fala genericamente e quem está nos assistindo pela TV Senado, ouvindo pela Rádio Senado, não consegue às vezes pegar. E vossa excelência foi uma didática, explica, apeleia o bom trabalho dos nossos empreendedores na área rural. Parabéns à vossa excelência.